Eu amei a classe Night Spirit e eu espero que você se divirta jogando com ela tal qual eu joguei, tá? Se você nunca assistiu um guia meu, esse guia aqui é um negócio mais abrangente Não importa quando você estiver vendo esse vídeo, a ideia é que eu não vou te passar uma build mastigadinha, sabe? Pra você se guiar, essa é a habilidade mais forte, essa é a mais fraca Não, porque conforme o jogo vai atualizando, essas coisas vão mudando, né? Então eu vou explicar as mecânicas da classe, qual caminho você tem que fazer o leveling Pelo menos até chegar no nível 60, tá? E de novo, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo Mas eu estou fazendo esse vídeo agora na temporada 6, a temporada da Ascensão do Ódio Que está muito boa, né? Acabou de sair a DLC Então eu espero que você se divirta nesse vídeo, né? E o que vocês estão vendo no fundo é eu já liberando as novas dificuldades, né? As novas dificuldades do jogo agora Pra liberar você tem que fazer o fosso, né? Esse fosso do artífice que fica em Serrigar, né? E você consegue liberar aí as novas dificuldades suplício, né? São quatro níveis de dificuldades, mas pra isso você tem que fazer esse fosso E o que acontece? O que eu mais me diverti jogando de Nath e Espírito? O Nath e Espírito, você provavelmente já viu o vídeo de apresentação, né? Ele tem essa parada dos espíritos animais Que ele pode se dedicar a ter habilidades dele, né? Então tem o gorila, que é uma pegada mais física Tem a centopeia, que é veneno Tem o jaguar de fogo E tem a águia de choque Como vocês podem ver, a minha build está muito focada na águia de choque, tá? Eu dei uma olhadinha por cima, assim, das builds da galera Eu acho que a minha build ficou levemente diferente da maioria das builds, tá bom? E eu só utilizei a águia de choque no final Ela tem muito o meu estilo de jogo Eu gosto muito dessa movimentação mais rápida e explosiva que ela tem, né? Então o conceito dela é que toda hora você está soltando essas penas E essas penas vão explodindo os inimigos ao seu redor Eu acho isso muito divertido de jogar Mas eu só fui com essas penas agora Quando realmente no final ali começou a ficar um pouquinho mais difícil Para eu fazer esse grind Para eu subir essa dificuldade do jogo, tá? Como eu falei, eu não me baseei em nenhuma build da internet Nada que eu achei Então eu fui meio que improvisando E como eu falei também A minha ideia é que você se divirta com o personagem Conforme você vai jogando Conforme você vai fazendo o leveling, né? Tem muitas pessoas que fazem as builds muito fechadinhas Para a gente pensar Ah, quando você chegar no nível tal, ela vai ficar forte Eu acho que assim não é uma maneira tão legal de jogar Eu gosto de aproveitar toda a jornada com o Night Spirit E eu espero que isso aqui te ajude A entender melhor as mecânicas dele, certo? Então de novo, eu cheguei na Águia Como vocês estão vendo aí Foi ela que abriu essas novas portas para mim Mas desde o começo eu fui testando outras builds, tá? Logo de cara, assim, a dica que eu daria para você É utilizar a build de Centopeia, né? A build de Veneno Eu achei que ela foi super balanceada No sentido de gerar armadura com as minhas habilidades E me fazer o leveling Principalmente o leveling da campanha, tá? Então eu acho que foi o jeito mais tranquilinho de jogar E tudo era muito gostosinho de fazer com essa build, né? Depois disso, eu cheguei a tentar fazer uma build de gorila Durou uma live só, praticamente, que eu fiz aqui As lives estão todas no canal Mas eu não sinto que ela também é uma build que ficou muito legal O que a galera está fazendo, o que eu percebi É misturar os espíritos animais, tá? Então você, por exemplo, coloca uma habilidade de gorila E quando você usa, você ganha um boost de força E aí você dá dano com as penas da águia, entendeu? Então a galera mistura muito os espíritos animais E eu acho que assim fica bem complexo Fica bem mais difícil de você fazer ao natural E você sentir De novo, eu vou mostrar tudo daqui a pouquinho, né? Agora vocês estão vendo só as cenas aí Das gameplays que eu já gravei com a pena e tudo Mas a ideia aqui realmente é eu não Forçar tanto vocês a seguir um caminho fechadinho Mas sim explicar o conceito E aí eu vou explicar o conceito dessa build Que vocês estão vendo agora Para fazer essas novas atividades do jogo, tá bom? Então bora para a tela do jogo E a gente já começa a estudar essa nova build Aliás, a minha build é a minha construção de personagem De Net Spirit para vocês Então cá estamos nós Vou deixar o jogo bem baixinho, tá bom? Para não... Para vocês entenderem mais o que eu vou falar aqui Eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa agora Tá? Beleza, começando, né? Então você vai começar pela sua árvore de habilidades Deixa eu deixar ela bem grandinha Eu comecei utilizando, montando essa build de veneno, tá? Mas o primeiro ataque básico E eu acho que o mais legal Para você começar É o rachador de rochas, tá? Tem uma vibe muito monge do diabo isso aqui Então eu acho que vai ser bem divertido Para você brincar com ela Então a minha primeira build foi Foi rachador de rochas O meu leveling, né? Zerar a campanha E aí depois eu já vim aqui Para a aguilhante, tá? A aguilhante dá muito dano, tá? Então como você falou Ataque uma pequena área Causando 1.249 de dano a inimigos nela Assim como todos os inimigos Envenenados ao outro Então assim Você causa muito dano E você começa a combar já os venenos O veneno é super fácil de grindar Tá bom? Você vai sempre utilizar isso aqui E a ideia do veneno é meio que um controlinho de grupo Então um veneninho aqui Você vai colocar Aí aqui embaixo você vai colocar o pele tóxica também Que vai te deixar andar e espalhar o veneno Também é super divertido Quando você vai ficando forte Aqui embaixo você vai colocar Uma das que eu mais adorei Que é o flagelo, tá? O flagelo sai um bicho do chão É esse aqui, né? Ah não, esse aqui é o flagelo, não Esse aqui é o flagelo É o que cria uma onda de inimigos, né? Uns bichinhos Cadê? Qual que é a que sai? Não, é ela mesmo, pô Flagelo é isso mesmo Invoca uma onda de insetos que pica os inimigos É uma que puxa um bicho, assim, ó E eles ficam com medo, né? Então eles ficam com medo Eles tentam fugir de você Cara, usar isso aqui é muito divertido, tá? É uma habilidade que, pô A hora que você usa E você vê os inimigos fugindo de você Super ajuda você a controlar a situação, tá bom? E aqui embaixo você tem, por exemplo O toque da morte Que você consegue envenenar um bicho Assim que ele morre Ele vai envenenando os outros Então, tudo isso aqui é muito legal Chegando, inclusive Na Suprema do Devorador, né? Então sai uma centopeia Da onde você coloca ela Sai cuspindo veneno em todo mundo Cara, leveling, irmão Vai no veneno Não tem segredo, tá bom? Não tem muita dificuldade De você seguir Na árvore do segredo E aqui no final Você coloca o ressonância Nociva, tá? Críticos fazem envenenamento Dos inimigos estourar Causando 100% de envenenamento Total a ele instantaneamente E 20% dele nos inimigos ao redor É muito legal porque Essa build Ela muito facilmente Ela vai se combando Ela vai espalhando veneno Os inimigos vão morrendo E você vai ganhando Junto com algumas passivas armaduras Tá bom? Então conforme você vai colocando aqui Então centopeia Causa mais dano E opressão A habilidade centopeia Causa mais dano em inimigos Sob controle de grupo E você vai colocar eles Em controle de grupo constantemente Aí aqui Você ganha 15% A mais de residência Dando venenoso Isso aqui pra fazer A campanha de Narrantú Pra fazer a vessel É muito legal, tá? Então, enfim Fica a minha dica Eu tive muita facilidade Eu acho bem pouco provável Que você vai fazer E ela é super balanceada Tá? Tanto defensivamente Quanto ofensivamente Tá? Então vai tranquilão Fazendo isso aqui E vai explorando Lembrando que você pode Resetar a build A qualquer momento Então é muito fácil, né? Mas vamos falar Dessa build da águia Que é a que realmente Eu acho que Eu disparei em força Quando eu fiz essa build aqui Tá? E vocês vão ver, né? Eu coloquei, por exemplo Quando ela já estava Mais alinhadinha Nesse processo do fosso Mas eu vou também Tentar lembrar de colocar Umas cenas Da hora que eu fiz Um dos eventos Da sexta temporada O Andarilho dos Reinos E o Andarilho dos Reinos É um evento que está tendo Nessa sexta temporada também E de novo Para quem fica confuso ainda Eu estou falando Do Nat Espírito aqui Que é da Vessel of Hatred Que é da DLC Mas o conteúdo De temporada Da sexta temporada É de graça Então assim Você não precisa ter comprado A DLC para acessar Por exemplo O Andarilho dos Reinos Ou essas dificuldades novas O Nat Espírito sim Ele é só da expansão Vessel of Hatred Mas o conteúdo Da temporada não Então de novo Não sei quando você está vendo Esse vídeo Mas se antene Sobre os conteúdos Da temporada Que você está jogando Enfim Vamos lá Eu achei muito curioso Porque a build De águia Ela vai ter um diferencial Muito legal Que é colocar Três pontos Aqui na primeira Habilidade básica Você vai colocar O Espeto Trovejante Você vai colocar O Aprimorado Porque não tem como fazer E aí já libera para cá Então normalmente O pessoal abandona isso aqui Eu devo abandonar Isso aqui também Conforme a gente chegar Em níveis mais altos De excelência Mas a princípio Quando você estiver Já no nível 45, 50 Você pode colocar Aqui um espacinho No Espeto Trovejante Acelerado E você vai ver Que a instrução Aqui é Quando se evadir Você ataca Com o Espeto Ao longo do caminho E deixa os inimigos Vulneráveis Por 2 segundos Então isso aqui É muito legal Porque vocês vão ver Que uma coisa Que a gente vai fazer Muito é esquivar É fazer isso aqui Porque sempre que você Fizer isso aqui Você vai soltar um golpe Então vai ser bem legal A gente vai olhar Isso aí com mais calma Então coloca um pontinho Em cada um desse aqui Aqui obviamente Que tudo é baseado No Saraivada de Penas Você vai colocar A linha de baixo Que ela solta 3 penas adicionais E causa 10% a mais De dano Para cada inimigo atingido Quando tiver muito inimigo Te cercando Elas vão avançar Elas vão batendo inimigo E depois de um tempo Elas vão voltar também E você já vai entender O porquê Aqui eu coloquei Todas as passivas Dessa árvore Em sequência A gente vai ter Habilidades básicas Causando mais dano Aqui a gente vai ter A habilidade principal Aumentando a geração De vigor Isso é super importante Porque você vai usar Muito vigor nessa build Mas eu também já vou ensinar Como que você vai Recuperar esse vigor E você vai colocar Tudo isso aqui Para ter essa redução Do vigor Não vou enrolar muito Também não Eu gosto de deixar o vórtice E de novo A minha build é diferente Do resto do pessoal E provavelmente Quando você for pegando Mais níveis de excelência Você vai começar A mudar algumas coisas Mas eu gosto muito Dessa habilidade do vórtice Ela puxa os inimigos Próximos de você E é muito legal Porque você vai batendo Esse inimigo Então lembra que Sua pena já atravessa Então você puxa os inimigos Dá dano E a sua pena atravessa E vai ter mais Alguns efeitos legais Também Aqui a gente tem Um pontinho de ponto focal Só para liberar isso aqui E depois você vai liberar Essas duas árvores Que é o ápice Que você causa mais dano De vulnerabilidade Então por isso Que é importante Isso aqui E você tem o diminuição Que eles causam 10% A menos de dano A menos de dano Os vulneráveis Então de novo Torna essa habilidade Aqui muito útil Na questão da esquiva Aqui do lado Você vai colocar O miragem Então você vai ter Mais chances de esquiva Durante o evadir E você vai colocar O poder irrestrito Que você causa mais dano Fica desimpedido Isso aqui é muito legal Também Porque isso aqui Vai ajudar Na sua movimentação E no seu dano Também com a esquiva E aí vale a pena colocar Essa é uma das únicas misturas Que eu vou fazer Nessa classe Tá bom Eu joguei bastante tempo Com sobrevoo Porque eu acho Uma habilidade legal Mas essa aqui Deixa tudo muito mais legal Que é assolador Você vai então Ter uma habilidade de jaguar Né Você até vê que tem Um águia ali Marcado No menuzinho Né Então você vai ganhar Bônus de golpe adicional Né Então você vai causar Mais dano Pode pegar até a linha Aqui de baixa Porque enquanto Assolador estiver ativo Suas habilidades principais Dão uma disparada Instantânea para o alvo E toda geração de vigor É aumentada em 30% Então a vantagem aqui Você vai ganhar dano E vai ganhar geração De vigor também De novo Pode ter mudado algumas coisas Mas você está entendendo Que a linha dessa build É o que? A gente esquivar Né A gente dá o nosso ataque básico Deixa eu inclusive Me jogar para algum lugar aqui Deixa eu ver que horas são A gente está Beleza Tem 5 minutinhos Dá para aproveitar um pouquinho Dessa maré Eu vou explicar aqui o básico Eu já vou mostrar o básico Em ação para vocês aqui Dessa build Como que ela vai funcionar Certo? Então Deixa eu passar para cá Vamos dar aquela corridinha De tigre aqui Ó Então resumidamente Toda vez que eu pulo Ó minhas penas batendo Tá vendo? Já vou mostrar para vocês Ó as penas Eu não estou fazendo nada Estou andando e desviando E as penas estão indo E aí o ataque básico O principal na verdade As penas vão e voltam E aí se eu apertei esse botão aqui Eu puxo os inimigos Tá vendo? Entendeu? Então Resumão da ópera É isso que você vai fazer Esquivar Puxar inimigos E dá Eu só usei essas habilidades Que eu expliquei até agora Eu não usei mais nada Além disso Agora eu vou ter que usar aqui A Uxha é bem legal Porque eu derrubo os inimigos E a gente vai explodir ele Certo? Eu estou mais forte Do que o rolê aqui Mas enfim Deu para vocês entenderem O conceito da brincadeira Beleza Então manos Vamos seguir descendo Eu ignorei as habilidades de defesa Talvez eu não consiga ignorar Por tanto tempo no futuro Tá? Mas eu ignorei as habilidades de defesa Passei para a árvore de potência Tá? E o mais importante aqui na verdade É você colocar o esplendor Que o seu dano de habilidade de águia É aumentado em 9% Da sua velocidade de movimento Entenderam né? Então Velocidade de movimento aumenta As habilidades de águia Ficam mais fortes Né? E eu coloquei aí também A aceleração Que você ganha cargas de evadir Depois de uma evação A próxima habilidade de águia Causa mais dano Certo? Aí aqui no cantinho Você pode também colocar A habilidade de potência Causando 15% a mais de dano Mas tem 30% a mais de recarga Apesar que não Tá errado Posso tirar isso aqui Porque eu não estou usando Como vocês podem notar A habilidade de potência Né? Eu até tô com asas de navalha ali Mas eu posso reimaginar isso aí De novo Isso aqui acontece com frequência Tá? De você mudar alguma coisa Na vida Tá bom? Aqui embaixo Vamos pra nossa ult É bem legal A nossa ult É bem legal A nossa suprema desse personagem Pode colocar uns pontinhos aqui Coloca a linha de cima Tá? Então você vai ter resolução Que vai lançar A habilidade suprema consegue mais dano contra elites Então você vai Que nem eu fiz agora Derrubei o bicho E dei muito dano nele Seu vigor máximo aumentado em 30 Quando você tiver uma habilidade suprema equipada E você tem inimigos Você mata com a habilidade suprema Concedem acúmulo de supremacia Cada um aumentando seu dano em 3% Até no máximo de 30% Lembrando Você vai puxar os inimigos E vai utilizar a sua suprema Então isso aqui também Vai combar muito bem Certo? E aqui embaixo Você vai colocar O ritmo do prodígio Terceiro lançamento consecutivo Da mesma habilidade básica Aumenta os graus De todas as habilidades compradas em 2x5 E o terceiro lançamento consecutivo Da mesma habilidade principal Ou de potência Reduz a recarga ativa De todas as habilidades Em 10% Com a mesma E 12% Para cada grau Resumidamente Quanto mais você usar Menos você vai demorar Para usar as habilidades de novo Tá? Isso aqui é muito importante Porque quando o bagulho ficar doido Você vai spamar suas habilidades Vai acabar com uma eva de inimigos Vai dar uma respirada E vai seguir avançando Tá bom? Desse jeito funciona Não vou falar muito de Paragon Tá bom? Porque eu ainda estou fazendo os testes de Paragon Tem muita coisa para aprender Eu peguei esse board aqui Esqueci o nome desse board em específico Mas tudo bem Mas resumidamente É um board que em teoria Vai me dar mais dano E mais geração de recurso também O lendário dele tem o Drenagem Que é o lançar 3 habilidades De Gorila, Jaguar, Águia ou Centopé Então habilidades do Neto Espírito Com o mesmo Espírito em sequência Restaure 15% do seu vigor E cause 30% a mais de dano Por 5 segundos Ou seja Você viu como é bom focar só em Águia Então eu focando só em Águia Eu vou acabar utilizando isso aqui Certo? Manos E a gente vai conseguir montar isso aqui Eu tenho que ver os nódulos, os glifos Mas quando você chegar aqui Realmente você já está bem avançado no jogo Você já vai entender bem De como tudo está funcionando Certo? Manos E assim a gente acaba a cobertura Deste Neto Espírito Um guia básico De novo Um guia mais para ser compreensivo Nem, vocês viram agora Tinha uma habilidade minha Que estava mal equipada ali Vou recolocar esses pontos Vou redistribuir Acontece o tempo inteiro Com frequência Vai tranquilo Vai curtir seu Neto Espírito Que é um personagem muito legal Né? Eu estou adorando Cara Ele está beirando ali Ele está beirando ser meu favorito Mais favorito do que a Maga Assim Do que o Mago, né? Então A gente vai conversando Também Eu nem vou me aprofundar muito Também, por exemplo Nos mercenários Porque vai muito de cada um também Os mercenários Se você não viu ainda Também Vem na Vessel Vem na Vessel of Hatred E você pode Montar uma buildzinha Que equipe Que combe com as suas habilidadezinhas Então, por exemplo Aqui Eu estou colocando o vórtice Puxa os inimigos E aí O meu apoio O meu reforço Vem E cospe um jato de fogo Naquela região Não é incrível não Mas é uma brincadeira legal Eu ainda preciso trabalhar Um pouquinho melhor nisso Mas eu acho que Essa é a parada mais legal A gente vai juntos Uma parte bem forte Dessa build aqui Foi baseada no chat Da minha live Então Muito obrigado Todo mundo que colou Muito obrigado mais uma vez Também a Blizzard Pelo apoio sempre E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se sim Deixe seu like Se inscreve para mais conteúdo E sempre que tem alguma novidade Muito grande Diabo Vocês sabem que eu trago aqui E amanhã tem mais conteúdo Deixou? Meus amores É isso Tamo junto Um beijo Até a próxima Valeu E tchau